Samba Fica Vamos começar então, hoje apresentando pra vocês Samba Mocidade Que vai sair com o pagode total Na quinta-feira de carnaval Meninos, ao trabalho Opa Vamos embora Boa tarde, boa tarde meu povo Vamos cá no samba, irmão, vamos cá no samba Em nome do pagode total Samba Vivo Esse projeto maravilhoso, muito grato fazer parte de tudo isso Vamos cá no samba, que eu não quero ter ninguém parado Quinta-feira de carnaval Segundo da fila O pagode total Samba é uma cidade muito carinhosa para a mente Samba Vivo Proporcionando esse projeto maravilhoso Jovem Verdade Também o apoio Vai lá 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 Nunca se samba Não fique de marra brincar Não deixa essa onda quebrar Meu baguco já vai navegar Vou dar a partida Oi, 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 oi Ai, oi, 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 oi Ai, oi, oi, oi Ai, oi, oi, oi É, me encado Por você se confundir Estou preparando jantar E pra sobre o mesmo almojar Noo pimenta não pode volar Própate você tem o errado de agarrar Oi, 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 oi Oi, oi, oi Oi, 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 a minha coisa Estou procurando José, ficou timidão qualquer Enfim na paine uma chena, te olhando uma cara gê Eu ganhei uma preta nunca Vamos levar, vamos sambar! Oi, 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 oi Oi, 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 oi Vai buscar o quebra-osí flying pra cima do vulgar pereira Oi Irene, Oi Irene Vai unbox Mina o quebra-osí fly pra cima do vulgar pereira Vai buscar o quebra-osí fly pra cima do vulgar pereira Minha da Bahia queimou, queimou deixa queimar Minha da Bahia queimou, que delícia Vamos cair no samba, vamos cair no samba